Meditações Santo Afonso Maria de Ligório Quaresma Sexta-feira, depois das cinzas Comemoração da coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo Coroação de espinhos E os soldados, tecendo de espinhos uma coroa, lhe apuseram sobre a cabeça João 19, 2 Sumário Os bárbaros algozes, não contentes com a horrível carnificina feita em Jesus com a flagelação Lhe põem por escarne uma coroa de espinhos na cabeça E apertam-na de modo que os espinhos penetraram até o cérebro Eis como o Senhor quis reparar a maldição fulminada contra a terra, isto é, contra Adão Em consequência da qual a natureza humana não pode produzir senão abróleos e espinhos de culpas Eis como Jesus quis espiar os nossos maus pensamentos Os bárbaros algozes, ainda não contentes com a horrenda carnificina feita no corpo sacrossanto de Jesus Cristo com a flagelação Enxigados pelos demônios e pelos judeus, querendo tratá-lo de rei de comédia Lhe põe aos ombros um farrapo de um vestido vermelho, a guisa de manto real Uma cana verde na mão, a guisa de cetro E na cabeça um feixe de espinhos entrelaçados em forma de coroa E para que esta coroa não só lhe servisse de ludibrio, mas também lhe causasse grande dor Foi feita, na opinião comum dos escritores, em forma de capacete ou chapéu De sorte que cobria toda a cabeça do Senhor Descia até sobre a testa Além disso, colhe-se do Evangelho de São Mateus Que os algozes com a mesma cana Batiam nos espinhos compridos Afim de entrarem mais dentro na cabeça Com efeito, no dizer de São Pedro e Damião Chegaram a penetrar até o cérebro Se um só espinho encravado no pé de um leão O faz ressoar toda a floresta com seus dolorosos gemidos Imagina quão acerba deve ter sido a dor de Jesus Cristo Que teve toda a sagrada cabeça perfurada A parte mais sensível do corpo humano Ao qual se reúnem todos os nervos e sensações Tão atroz tormento Não foi para Jesus de curta duração Bem ao contrário Foi o mais longo da sua paixão Por quanto durou até a sua morte Visto que os espinhos ficavam encravados na cabeça Todas as vezes que lhe tocavam na coroa Ou na cabeça Sempre se relanovavam as dores E o cordeiro manso Deixou-se atormentar A vontade dos algozes Sem proferir uma só palavra Era tão grande a abundância de sangue Que corria das feridas Que lhe cobriu o rosto Ensopava os cabelos e a barba E lhe enchia os olhos São Boaventura chega a dizer Que não era já o belo rosto do Senhor que se via Mas o rosto de um homem esfolado Eis aí exclamo bem-aventurado Dionísio Cartusiano Como quis ser tratado o Filho de Deus Para obter para nós a coroa de glória no céu 2. A terra será maldita na tua obra Ela te produzirá espinhos e abrolhos Esta maldição foi lançada por Deus contra Adão E toda a sua descendência Pois que pela terra Não se entende tão somente a terra material Senão também a natureza humana Que estando infectada pelo pecado de Adão Não produz senão espinhos de culpas Para a cura desta infecção Diz Tertuliano Foi míster que Jesus Cristo oferecesse a Deus O sacrifício do seu longo tormento Da coroação de espinhos Por isso Santo Agostinho Não hesita em dizer que os espinhos Não foram senão instrumentos inocentes Mas que os espinhos criminosos Que propriamente atormentaram A cabeça de Jesus Cristo Foram os nossos pecados E em particular Os nossos maus pensamentos Espini quid nisi pecatoris É isso exatamente o que Jesus Cristo mesmo Deu a entender Quando apareceu certa vez a Santa Teresa Coroado de espinhos Quando a Santa lhe testemunhava Sua compaixão Disse-lhe o Senhor Ó Teresa Não te compadeças de mim Pelas feridas Que me abriram os espinhos dos judeus Mas antes Pelas que me causam Os pecados dos cristãos Ó minha alma Tu também atormentastes Então a cabeça de teu Redentor Com teu frequente consentimento ao pecado Por piedade Abre ao menos agora os olhos Vê e chora amargamente Vê e chora amargamente O grande mal que fizestes Ó meu Jesus Vós não tinhas merecido ser tratado por mim Como vos tenho tratado Reconheço a minha ingratidão Arrependo-me de todo o meu coração Peço-vos que não somente me perdoeis Mas que me deis tão grande dor Que durante a minha vida toda Continue a chorar as injúrias que vos fiz Sim, Jesus meu Perdoai-me Visto que vos quero amar sempre E sobre todas as coisas E vós, ó eterno Pai Concedei-me que venerando na terra Em memória da paixão de Jesus Cristo A sua coroa de espinhos Mereça ser um dia por ele coroado no céu Com uma coroa de glória e honra Fazei-o pelo amor do mesmo Jesus Cristo E de Maria, sua mãe Fazei-o pelo amor do mesmo